Hoje é dia da consciência negra e uma das formas de ampliar o acesso à educação é o sistema de cotas. Naomi, de 20 anos, cursa Antropologia na Universidade de Brasília, uma das primeiras instituições a adotar a política de cotas no país. A maioria das pessoas negras e pobres não podem estar aqui, então conseguir entrar aqui, principalmente pela política de cotas, é um ato de resistência, é importantíssimo tanto para mim quanto para minha família, comunidade negra. Durante participação na Conferência Nacional de Educação, a presidenta Dilma destacou a importância da lei de cotas em um país em que 52% da população se declara afrodescendente. Essa é uma resposta que afirma a nossa nacionalidade, por isso é importante a lei de cotas, porque nós queremos que isso se reflita em todas as esferas, sobretudo no acesso universitário. E, portanto, não só o racismo é crime, mas a igualdade racial, de forma afirmativa, é um valor, um valor fundamental, constitutivo da nossa nacionalidade. No Brasil, 97 milhões de pessoas se declaram negras ou pardas, de acordo com dados do IBGE. Entre as políticas para garantir igualdade racial estão as leis de cotas nas universidades, existentes desde 2012, e mais recentemente, a lei que destina 20% das vagas em concursos públicos para essa parcela da população. Ele só é beneficiado pela reserva de vagas se, tendo sido aprovado na etapa eliminatória, ele não obteve classificação para entrar em função das vagas oferecidas, E aí, nesse momento, é feito, aplicado a política de cotas, no sentido de que até 20% de pessoas classificadas possam ingressar. Desde que a lei foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, em junho, órgãos como a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e a Petrobras, realizaram concurso ou seleção pública, de acordo com a política de cotas. A expectativa de ingresso, apenas na administração direta, é de 50 mil servidores negros ou pardos nos próximos 10 anos. Nós temos a expectativa de que essas 50, dentre as 250 mil pessoas que vão entrar no serviço público, na administração direta, ao longo dos próximos 10 anos, possam ampliar e solidificar uma classe média negra que possa, a partir desse espaço social, influenciar, não apenas nos rumos de desenvolvimento econômico do país, mas também na própria condução política do país.